Andar bem vestido é andar na moda? Ter estilo é seguir as tendências? Elegância tem a ver com grifes famosas? Há muitas perguntas que todo mundo se faz quando o tema é se vestir bem. E esse assunto, acredite, não é mais futilidade. Em 2009, o brasileiro gastou quase 30% a mais com vestuário do que em 2008. Isso significa que ele está entendendo a roupa de cada dia como uma assinatura visual, uma marca própria de sua personalidade. Embora não seja um bem essencial, o vestuário é algo importante e pode abrir portas no emprego, melhorar sua cotação na área afetiva, elevar sua autoestima. Antes de sair por aí com uma roupa qualquer, pense nisso. É como a embalagem de um produto. A moldura de uma pintura, a capa de um livro, serve para proteger, claro, mas também para vender sua imagem. Se tiver alguma dúvida, consulte um especialista, adquira um manual de estilo, ouça a opinião dos colegas e dos amigos. Não precisa virar uma neurose, não. Mas também não precisa ser um item sem importância. Lembre que sua roupa pode ser o seu cartão de visita. E já que estamos falando em moda e se vestir bem, né, Saulo? Isso. O Diversidade foi às ruas, ouvir as pessoas sobre um tema que tem tudo a ver com isso. Não seguir a moda é ser original? Na sua opinião, não seguir a moda é ser original? E na minha concepção, não. Acho que sim. Eu acho que ser original independe de você estar dentro de uma moda ou não. Eu acho que não tem muito a ver, não. Sim, nós que editamos a nossa moda, nós que fazemos a nossa moda. Eu acho que assim, não necessariamente você é original se seguir a moda. Mas também não seguir a moda também não significa dizer que você é original. É, sim. Eu sigo o meu estilo, entendeu? Então, se eu acho que eu estou na moda, é possivelmente eu vou estar copiando os outros. Eu prefiro ser original. É, não seguir a moda é ser original. Agora, não seguir a moda para ser original está seguindo as tradições antigas. Quando você força muito, não quero seguir a moda porque eu quero ser original, acho que você já está fazendo a barra e não está, de certa forma, sendo original por isso também. Porque para ser original, eu acho que tem que ter estilo, não necessariamente, digamos, não seguir a moda. Não necessariamente. Eu acho que assim, você seguir a moda é você seguir a tendência estipulada pela sociedade. E para você ser original, você tem que seguir aquilo que você gosta, tem que vestir aquilo que você gosta. Isso para mim é ser original, se sentir bem com aquilo que você usa. Antes eu teria que saber o que é ser original. Acho que moda, você que é mais original, você editar a sua moda, você construir seu estilo. Eu acho que aí sim é ser original. Se ser original é seguir uma cultura e estar ingressada nela, essa moda passa a ser, se você usa essa moda, essa cultura, essa cultura desse local, você está sendo original. Pode ser que esteja, né? Acho que independente de estar na moda ou não, ser original é você agir de acordo com o que você pensa, ter personalidade. Eu acredito que assim, quem segue a moda assim, segue mesmo, não está indo pelas suas ideias, está indo pelas ideias de outras pessoas que teve aquelas ideias, que teve, que vai ser de certa forma o jeito que ela quer se vestir. Pode ser que aquilo que você usa, aquele comportamento que você tem, não tenha sido ideia sua, mas seja uma coisa que você se identifica. Porque a moda hoje, ela é tão diferenciada, tão versátil, até ligada à questão da criatividade, é até uma afirmação da individualidade da moda hoje, né? Ela tem esse caráter de diferenciar as pessoas. Quando a moda só homogeneizava, eu acho que sim. E moda é uma questão de estilo, vai de cada um e somos nós mesmos quem fazemos a moda. É você ter personalidade, você ter sua característica própria. Você que pode fazer a sua própria moda, né? Porque quando a gente faz a moda, é aquela coisa padrão, assim, todo mundo tem que seguir e tal. Então assim, pra mim, você que pode fazer a sua própria moda. Agora que eu acho que as pessoas devem seguir a moda, porque a gente está numa globalização, né? A vida é essa, o tempo é esse, a globalização a gente tem que seguir, não exagerar. Sim, eu acho que você tem que fazer, se vestir da forma que você gosta, da forma que você se sente bem. É, é ser original, porque você cria o seu estilo de acordo com o que você sente, porque a gente passa a se vestir a partir do nosso olhar, do mundo. Então não estar na moda é ser original sim. Até porque em relação à moda, existem certos modismos que não combinam com todo tipo de pessoa. Então você tem que se sentir bem e andar de acordo com o seu corpo, com o seu estilo. Se você não segue a moda, significa que você tem, assim, o seu próprio estilo, assim, de se vestir, tem as suas ideias de se vestir, não precisa viver em função da ideia.